E nesta segunda-feira, prefeitos e secretários de saúde de Pernambuco e do Paraná receberam orientações e esclareceram dúvidas sobre o programa Mais Médicos. A ideia também dessas oficinas é incentivar a participação dos municípios no programa. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e periferias das grandes cidades.